E aí galera, um detalhe aqui interessante aqui ó, que vai para os mecânicos, agora não é para os clientes. Vamos lá, vamos tratar agora de valor e preço a ser cobrado, né? A diferença é o seguinte, o seu cliente, ele não vai deixar de ser o seu cliente se você cobrar 10 reais, 20 reais, 50 reais, mais caro do que o seu vizinho. Então, ele vai deixar de ser o seu cliente o dia que você fizer uma regulagem do freio de mão, o dia que você fizer a troca de um amortecedor, o dia que você fizer a troca de um cilindro de roda, o dia que você fizer a troca de uma mucinética, a troca da correia dentada e dá problema. Aí ele vai deixar de ser o seu cliente, não naquela hora, mas com o tempo ele vai desgastando e vai procurar outro cliente. Então, a dica que eu dou aqui é o que? Você tem que ter o seu preço, mas você tem que ter o seu valor. É o seguinte, vamos dar um exemplo bobo, para fazer a troca aqui das lonas de freio desse carro. Vamos colocar aí que o preço praticado aí fora é 40 reais, mas o seu preço ele é 60,70 para poder fazer essa troca. Só que você cobra 60,70, você confere se os cilindros estão bons, você faz a troca aqui bem feita, você faz a limpeza, você regula o freio de mão bem feito. Qual que é o regular o freio de mão bem feito? É você voltar a regulagem do freio de mão lá na alavanca, você regular a roda bem feita. Isso não é preço, isso é valor. Isso sim, o cliente ele vai ficar. Agora, o dia que você começar a comparar o seu preço com o vizinho, sendo que ele cobra mais barato e querer equipar junto com ele, aí você vai perder o cliente, porque o seu serviço vai ter o mesmo valor que o dele, e não a mesma qualidade que o dele, não o mesmo valor que o dele. Vai ter sim o mesmo preço, e preço é diferente de valor, ok? Então é essa dica aí que eu dou em relação aí para os reparadores.